Um pouquinho a bola na frente, né, Linhares? Porque senão é sufoco toda hora. Jogadores já retornando, não vamos ter mudanças para o segundo tempo, né, Sandro? É isso mesmo, os dois times são os mesmos para o segundo tempo. O árbitro Rodrigo Guarizzo do Amaral vai autorizar a saída do União Barbarense para os 45 minutos finais aqui no Pacaembu. Barbarense que começou a rodada na zona do rebaixamento em 18º lugar, o Palmeiras em 7º. Vamos para o início do jogo no segundo tempo, saída do União Barbarense. Jogadores colocados ali no centro do campo. O Cezinha e o Baquim só esperando a autorização do árbitro para rolar a bola. A pita Rodrigo Guarizzo do Amaral, a bola está rolando, está valendo para você o segundo tempo no Pacaembu. Zero Palmeiras, zero União Barbarense. Olha o Vinícius, esperto na roubada de bola. Já tocou na ponta e a partida do Wesley, chegou o Juliano na cobertura e recebeu a falta no encontrão com o Vinícius. O jogo está parado. O outro jogo em andamento pela nona rodada, Pragantino e Corinthians 0x0 lá em Bragança Paulista. Tirando de cabeça, jogando para fora, Marcelo Oliveira. Ainda vamos ter outros três jogos hoje à noite. Ponte Preta e São Bernardo, Ituano e Guarani, Santos e 15 de Piracicaba. O Linhares, o jogo nem bem começou e a torcida aqui atrás do banco de reserva já pede quem? Valdívia. Olha a chegada do União Barbarense. Chute do Júnior Goiano sem direção. Bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Fernando Pras na reposição do Palmeiras. Levantou o Fernando Pras. Patrick Vieira tocou para o meio, Souza no contrapé, não pegou na bola. Juliano. Faz o passe na ponta para o Cezinha. Arruma no peito, toca a bola para o Cayemi. Chegou de novo no Cezinha. Vai acompanhando o Eldinho. Cezinha tentou passar entre dois, foi para o chão. Falta do Patrick Vieira e do Eldinho. Os dois fizeram ali um sanduíche de Cezinha. Bola parada para o União Barbarense no campo de ataque. Está reclamando o Henrique. O Alex atravessou o campo. Fernando Pras está preocupado. Olha aí o Alex ajeitando a bola para a cobrança. Veja a grande área do Palmeiras bem congestionada neste comecinho do segundo tempo. Alex vai para a bola. Partiu fechando lá em cima do Fernando Pras. A bola veio alta e quase, quase entra no cantinho. Estava um pouco adiantado o Fernando Pras. Saiu o Palmeiras com o Wesley. Rolou a bola para o Vinícius. Acompanha, mas não alcança o Alex. Vinícius, mais um bom corte. Bola rolada para trás. É para o Márcio Araújo. Dominou na grande área. Cortou, limpou, bateu por cima do gol. Teve desvio a esse canteio. Laika. Dois grandes lances. Olha aí o Márcio Araújo. Passou pelo Batata. E teve um tapinha salvador do Walter. Antes a cobrança de falta do Alex. E quase, quase encobrindo o Fernando Pras. Dois ótimos lances neste começo de segundo tempo. Vai para a bola o Wesley para bater o escanteio. Deu rasante para a área. Tirou o Itaquim. O rebote de novo do Wesley. Cruzamento. Bola fechada. Walter deu um soco. Aliviou. Vai pegar a sobra o Alex. Esprigou por baixo o Cayeme. Olha o contra-ataque do União Barbarense. Grande jogada do Baquim. Bola espirrou, mas ganhou velocidade. E o Fernando Pras já vai para a reposição. Tem dois jogadores caídos aqui no ataque. Um deles é o Alex. E olha uma preocupação lá com o Patrick Vieira, hein? A imagem é forte, amigo. Patrick Vieira ficou no chão depois do choque. Chega o médico para fazer o atendimento. E aí a gente tem de novo o lance. A dividida foi com o Cayeme. E o Alex caiu por cima do Patrick Vieira. E a gente vai revendo o lance. O jogo prosseguiu porque houve a vantagem para o time do União Barbarense. E aí me parece o joelho do Alex atingiu o rosto do Patrick Vieira, que ficou desacordado no gramado. Mas ele já vai se recuperando. Para tranquilizar aí o torcedor do Palmeiras. Foi um choque violento. A dividida foi forte, né? Não houve maldade de nenhuma parte ali. Eu fiquei com a impressão na imagem que o Patrick Vieira, na velocidade do lance, ele acaba passando o pé por sobre a bola, em cima da bola, até se desequilibrando nesse momento. E depois foi o choque casual de um esporte de contato. Vamos ver ali. Não, sobre o pé do jogador, tá vendo? Porque ele vai apoiar na hora da dividida, ele pisa no pé do jogador do União Barbarense, se desequilibra na sequência e acaba se chocando com o Alex. Vai sendo atendido fora do gramado o Patrick Vieira, mas tá tudo bem com ele aparentemente. E tivemos gol lá em Bragança Paulista. Léo Jaime e Bragantino, 1 Corinthians, 0. É gol do Bragantino fazendo 1 a 0. O Bragantino e Corinthians estão aí num confronto direto, né? Na luta por posições. O Bragantino vai passando nesse momento. O Corinthians vai chegando a 15 pontos. Passando também o Palmeiras. Vai avançando na tabela o Bragantino. Só que o Corinthians acaba de empatar o jogo com o Alexandre Pato. Tá 1 a 1 lá em Bragança Paulista. Portanto, o gol do Bragantino e na sequência o gol do Corinthians. O gol de empate do Alexandre Pato. Aqui vem o Palmeiras com o Eldinho. Dobrou a marcação, o Barbarense ficou com a bola. Baquim. O contato com o Souza, falta para o Barbarense. Linhares e todos os jogadores dos dois times, né? Do Palmeiras e do Barbarense que estavam no banco de reservas, agora fazem aquecimento. São as informações do Sandro Zeppi aqui no Pacaembu. Os dois times já preparando seus suplentes aí para eventuais mudanças, né? É Márcio Araújo, carrega a bola. Passou bem pelo Júnior Goiano. Vinícius vai fechando pela meia. Juliano bateu providencialmente na bola. Júnior Goiano. Rolou a bola para o Itaqui que vai puxar o contra-ataque. Já fez a ligação na ponta para o Baquim. A posição dele é boa. Cezinha fecha na grande era um pouco mais atrás. O Cayemi. Olha o lance do Baquim. Que é isso, Baquim. Limpou. Parecia que ia dar um trabalho danado para o Fernando Pras. Mandou a bola lá na lateral. Tremendo mico do Baquim, hein? Já passamos de sete minutos no segundo tempo. 0x0, Palmeiras e União Barbarense. Alex. Juliano. E não esqueça, hein? Após a rodada tem o troca de passes no Sport TV com os melhores lances dos campeonatos estaduais. Bola para fora, lateral, que o Palmeiras já cobrou rapidinho com o Marcelo Oliveira. Perdeu para o Alex. Wesley recupera para o Palmeiras. Recua a bola. Olha a falha. Alex, está grande área. Chegou! Consertando o Maurício Ramos. Uma sucessão de erros. O Maurício Ramos aplaude. Mas ele e o Wesley acabaram cometendo erros. Quase, quase o Barbarense aproveita. Veja aí, ó. O Alex ganhando do Maurício Ramos. Depois ele foi bem na recuperação. Vai bater esse canteio o Alex lá na ponta direita. Zagueiros do Barbarense na grande área. Bola vem pelo alto. Subiu, tirou o Henrique. Domina o rebote Cezinha. Puxa a bola aqui na ponta. Armou o cruzamento. Levantou para a área. E por trás o Cayenne cometeu falta. O jogo já está parado. A falta foi do Baquinha ali na grande área do Palmeiras. Patrick Vieira. Vai acelerando o jogo. Partiu Vinícius. Do outro lado corria livre, livre o Souza. O Patrick Vieira não viu. Aí vem Vinícius. Abre luta com o Juliano. Leva melhor o zagueiro do Barbarense. Caiu. Juliano percebeu que estava pressionado. Atirou o seu gramado. Segurou a bola. E o Arturo deu falta para o Barbarense. Levantou a bola para o ataque Walter. Tirou o Eldinho. Maurício Ramos conseguiu ligar o passe para o Wesley. O Calcanhar deu sem olhar e deu de presente para o Baquinha. O Marcelo Oliveira já ia partindo. Baquinha pedalou. O Marcelo Oliveira jogou a bola para fora. Olha, a imagem não está mostrando. Mas o Gilson Plena já mandou o massagista correr lá para trás para chamar o Valdívio. E lá vem ele. Souza. Girou, tocou para trás. Maurício Ramos. Márcio Araújo e Henrique. Foi embora a paciência do Gilson Plena com o Wesley, Maurício Noriega. Taticamente até seria o correto antes de ele perder a paciência. Vamos ver se confirma isso. Mas a tendência é tirar o Wesley mesmo. Pelo espaço que ele ocupa, a função que ele tenta exercer, o Valdívio deveria entrar no lugar do Wesley. Vamos ver. É, foi sintomático, né? O Wesley deu de calcanhar a bola, passe errado e o Gilson Plena falou para o massagista. Chama o Valdívia. O Valdívia se viu lá já ajeitando a caneleira, já se preparando para entrar no jogo. O Wesley. A chance da recuperação, mas a torcida já pega no pé dele. Vem o cruzamento. A bola desviou no baquinho, saiu, é escanteio para o Palmeiras. Henrique já corre para a grande área e o torcedor fica na expectativa do gol. Veja aí a grande área do União Barbarense. Wilson por lá, também o Henrique. Cruzamento do Wesley. Subiu o Henrique e Walter vai no alto. Tem pressa para a reposição, estava aberta a defesa do Palmeiras, mas a bola veio de presente para o Souza. Ligação direta para o Wesley. Amortece no peito, o Juliano vem por baixo. A bola sai, é do Palmeiras. Olha aí. Conversa do Gilson Plena na orelha do Valdívia. Wesley. Olha o chute do Vinícius. Bola por cima, bola para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. E o Lincoln aumenta lá em Bragança Paulista a contagem do jogo. Dois para o Bragantino que passa de novo à frente do Corinthians, um para o Corinthians. O Lincoln chega a sete gols e assume a artilharia do Paulistão, hein? Olha a vibração aí do torcedor do Palmeiras. Agora aplaudindo a saída do Wesley à entrada do Valdívia. Era a alteração que eu acho que já estava prevista, né? Talvez tenha ficado essa imagem aí dos dois últimos lances errados do Wesley. Que ele esteja sendo punido por isso. Não acredito honestamente. O Wesley não jogou mal. A movimentação dele é muito interessante. Ele está voltando a ter esse tipo de distribuição em campo, né? Ele aparece na esquerda, aparece na direita. Mas ele está tecnicamente indo um pouco abaixo do que ele pode render, principalmente na hora do último passe. A bola saindo. Vinícius está no chão, está reclamando, mas é lateral para o União Barbarense. E o pedido do Gilson Kleina para o Valdívia é para ele entrar na diagonal. Aí o detalhe do Sandro Zepp, que acompanhou de pertinho ali aquela conversa reservada do Gilson Kleina com o Valdívia. Um pouquinho antes dele entrar no campo, o chileno, camisa 10 do Palmeiras. Aí vem para o ataque o Márcio Araújo. Valdívia, primeiro toque dele na bola. Tentou o lançamento, chega na cobertura. Alex vira o corpo e joga a bola para fora. Valdívia, já se apresenta para o jogo. Está bem marcado, fez a volta, o cruzamento. Edson Borges, o lance. Patrick Vieira reclama um toque de mão do Edson Borges, que se complicou, hein? Arremesso para o Eldinho. Patrick Vieira. O Eldinho de novo, cortou, veio por dentro, passou entre dois jogadores, levou na grande área. Foi para o chão e atira o de meta. Em um minuto, o Palmeiras reclamou de dois pênaltis na grande área do União Barbarense. Olha aí o lance, Maurício Noriega. O Eldinho procurou ali o pé do Edson Borges. Demorou demais para cruzar a bola e depois tentou cavar. E no primeiro lance, ali não há intenção, né, Lianz? A regra é muito clara para falar em relação a ele. Ele se atrapalhou com a bola e agora bateu no braço dele. Ele não levou o braço em direção à bola. Márcio Araújo é empurrado pelo Bruno Pires. E o Márcio Araújo está sentindo, hein? O jogo está parado. Olha aí o Márcio Araújo. Desamarrou a chuteira dele. Vem para o jogo, Palmeiras. Olha o Cezinho, contra-ataque do Barbarense. Tentou de longe, chute rasteiro fraquinho para a defesa do Fernando Pras. Márcio Araújo estava amarrando a chuteira, já recebeu a bola. Já traz o time para frente. Marcel Oliveira avança. Valdívia se coloca de primeiro toque. Levantou a bola para o Vinícius. Dominou lá pertinho da linha lateral. Tem que fazer a volta no Alex. Valdívia. Toque de primeira para o Marcelo Oliveira. Fascinou no lance, protestando o Edson Borges. Tiro de meta para o Barbarense. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vantagem Zipiranga. Troque por passagens aéreas. Pregando o Cezinha. Souza veio para a marcação. O Eldinho bem na cobertura. Tomou, mas a bola saiu. Este é o Moisés Egert. Jovem técnico do União Barbarense. Cayemi. Tentou passar, foi para o chão. Estava pertinho o Rodrigo Guariz. Bola recuada do Eldinho para o Fernando Pras. É bonita a festa do torcedor do Palmeiras aqui no Pacaembu. Para um instante só o torcedor do Palmeiras. Aí vem para o ataque o Vinícius. Bom lance. Cortou um. Cortou o segundo. Levantou para a Redson. Borges afasta. Remote é do Cezinha. Enganou o Eldinho. Protegeu o Cayemi, mas fez falta. No Henrique está no chão o zagueiro do Palmeiras. Cayemi reclamando. O jogo reiniciado. Olha aí de novo o lance. Olha, eu acho que o Cayemi não fez nada. Nessa ele levou o limpo na virada. Patrick Vieira, Valdívia. O Eldinho vem cruzamento. Bola pelo alto. Edson Borges de cabeça tira mais uma. Valdívia recupera a bola para o Palmeiras. Meteu lá na frente. Olha só a penetração. Vinícius pintou o gol. Que defesa espetacular. Souza na bicicleta. Lindo, lindo lance. Vinícius e Souza partiram livres na ANU. Walter salvou o Barbarense. Aí vem Marcelo Oliveira. Bola na ponta para o Márcio Araújo. Rolou no meio, Valdívia. Bom lance. Vinícius bateu no canto. Walter outra vez. Repote do Márcio Araújo. Cabeçada fraquinha para o Walter. Vai se destacando o goleiro do União Barbarense. Fazendo alguns milagres para evitar o gol do Palmeiras. Enlouquece o torcedor do Palmeiras no Pacaembu. Solta a voz. Sobe o som do torcedor do Palmeiras. Aí vem o Vinícius. Olha aí a sequência de defesas. Valdívia levantou. Vinícius batou no peito. Walter salvou. Souza na bicicleta. E o Walter de novo segurando. Depois, Valdívia de calcanhar. Vinícius soltando a bomba. O Walter espalmando. E no rebote o toque de cabeça foi fraco do Márcio Araújo. Aí você tem toda a sequência. O bom trabalho do goleiro do União Barbarense. O Barbarense vai mudar em Sandro Zeppi. Edilson. É isso mesmo. Sai o número 5, o Júnior Goiano, para a entrada do número 15. Edilson azul. E eu perguntei para ele o que o técnico pediu para você, o Moisés Egert. Ele falou só para marcar o Valdívia. E Edilson. E já está lá. Grudou no Valdívia. E já tomou a bola do Valdívia. O Eldinho pega a sobra. Vem o Palmeiras para o ataque. Avança o Eldinho. Souza. Está livre o Patrick Vieira. Bora no contrapele. Esticou a perna. Conseguiu evitar o lateral. Souza. Outra jogada para o Wilson. Valdívia. O Edilson já está colado nele. Vem o Souza. O Eldinho. Lebrou-se do Bruno Pires. Souza ficou livre pela direita. Patrick Vieira vai passando. Souza vai segurando a bola. O cruzamento. Lá para o meio. O Edson. 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 Mas o rebote é do Palmeiras Wilson. Pressiona o Palmeiras. Marcelo Oliveira. Cruzamento para o Valdívia. Dominou. Recua a jogada para o Souza. Pode até experimentar contra o gol. Puxou para o pé esquerdo. Levantou para a área. Vinícius. Por trás dele. Juliano. Barbaresi sai para o contra-ataque. Cayeme recebe aqui na ponta. Cazinha estava esperando o passe. Edilson vai para a dividida. Chega no lance o Souza. Marcelo Oliveira e Márcio Araújo. Conduziu a bola para o ataque. Tentou passar. Ficou no chão. Falta cometida pelo Itaqui. Mas teve vantagem o Palmeiras. Patrick Vieira. Vai para cima do Batata. Levou na grande área. Pedalou. Adiantou demais. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Vivo. Aqui a cobertura vai aonde você for. Maldívia. Levrou-se do Edilson. Sinalizou para o Vinícius correr lá na ponta. Abriu a jogada. Vai passando o Marcelo Oliveira. Vinícius. Adiantou na área. O Alex foi para o lance. O Vinícius caiu. E o Walter ficou com a bola. O jogo melhorou muito no segundo tempo. O Barbarense está jogando um pouco mais. O Palmeiras saiu. Saiu de uma vez. E vai deixar o espaço para o contra-golpe. A diferença é que agora, principalmente com o número 9. Com o Kayane. O Barbarense está conseguindo segurar um pouco mais a bola na frente. Mas não leva a perigo. E o Palmeiras melhorou muito. Porque o Valdívia, nas duas primeiras oportunidades que teve, em dois toques, criou as situações de gol. Naquela primeira, o Vinícius chutou forte, mas chutou em cima do Walter. E na segunda, o Vinícius pegou um pouquinho melhor. E o Walter, sim, fez uma bela defesa. Zero Palmeiras, zero União Barbarense. Já passamos de 21 minutos no segundo tempo aqui no Pacaembu. Volta em cima do Maurício Ramos. É para o Palmeiras cobrar. Impresso o Márcio Araújo. Movimentou para o Valdívia. A dividida perdeu. Cezinha. Kayame. Vai para o lance, mas a bola chega antes no Fernando Pras. O Bragantino vai vencendo o Corinthians 2x1 lá em Bragança Paulista. Aqui 0x0. O São Paulo ontem venceu o Linense por 3x0. Assumiu a liderança provisória do Paulistão. Ponte Preta joga daqui a pouquinho com o São Bernardo. Olha o Baquinho. Vai arrancando para a área falta. Olha, a falta foi do Marcelo Oliveira, que já tem cartão amarelo, hein? Vai ser expulso. Pegou por trás. Segundo amarelo. Ele está expulso. Ele usou o mesmo critério do primeiro tempo, quando deu o cartão amarelo para o Itaqui. Aí o critério está mantido. A gente vai ver na repetição. Na verdade, ele faz uma bobagem no meio campo. Tenta fazer um drible no lugar errado. E na sequência... Aí eu vou falar para você o seguinte. Pela imagem. Vamos ver em cima se ela me desmente. O toque dele na bola embaixo. E aí com o braço ele acaba deslocando o camisa número 10. Como a falta é por trás. É uma situação de gol. A gente vê que ele está apontando. Olha, toquei na bola. Mas depois ele acaba com o braço esquerdo deslocando. Foi imprudente desde o início da jogada do Marcelo Oliveira. E acaba prejudicando o time que vinha num momento muito bom. É o Palmeiras a partir destes 22 minutos vai com um jogador a menos. Aqui no Pacaembu contra o Munião Barbarense. Aí você vai vendo o Marcelo Oliveira que está deixando o gramado. Expulso de campo o lateral esquerdo do Palmeiras. E a primeira expulsão do Palmeiras na competição. O Barbarense trocou. Entrou o número 18, o Dairon. E saiu o número 9, Kayame. Tanto o Dairon no lugar do Kayame. Mais uma troca do Moisés Eggert. Está na bola Itaqui. De pé esquerdo ele conversa com o Alex. Só espera autorização Itaqui para chutar direto contra o gol do Fernando Prasboa. A chance do União Barbarense. Partiu Itaqui. Pé direito por cima do gol. Bola para fora. E vem aí o Leandro no Palmeiras, hein? O jovem atacante que surgiu lá no Grêmio. Envolvido nessa negociação. A ida do Hernan Barcos lá para o Grêmio de Porto Alegre. Tirou de cabeça na defesa do Barbarense. O Juliano. E aí vem para o ataque. Paquim. Contra as Marcio Araújo na pegada. Mais uma falta. Agora vai ter a troca no Palmeiras, hein? É isso mesmo. Entra o número 38, o Leandro. No lugar do número 19, Vinícius. Leandro no lugar do Vinícius. É a estreia do Leandro, né? É, tem que colocar para jogar. Jogador importante. Jogador que estava sem espaço no Grêmio. Mas ele pode encontrar esse espaço no Palmeiras. No lugar do Vinícius. Que não é um grande atacante. É um garoto mais esforçado. Ainda precisa ter aquela frieza para ser um homem de área que ele não tem. Olha a chegada. O toque de cabeça do Cezinha. E a defesa do Fernando Pras. Um bom ataque do União Barbarense. Tem pressa o Palmeiras. Henrique acelera o jogo. Já ultrapassa a divisória. Adiantou. Tocou para o Patrick Veira. Tirou batata. Henrique ficou no chão. Agora deixou um buraco aqui na defesa. O Wilson já vai lá para cobrir. Cezinha. Bola curta para o Bruno Pires. Abreu na ponta para o Dairo. Tem o Eldinho pela frente. Vai levando o Dairo. Empurrou a bola pelo meio. Edilson. Tenta se livrar do Márcio Araújo. Fez o cruzamento. Bateu no Márcio Araújo. Alex chega na grande. Era para fazer o domínio. Briga com o Márcio Araújo. A bola sai. É do Palmeiras a ponta-arbitragem. Jogando em casa o Palmeiras. Está sentindo a pressão. O apoio da torcida. E vem para cima. Leandro para o Valdívia. Foi isolado na frente. O Valdívia está livre aqui do outro lado. O Patrick Vieira. Chegou o Juliano matando o lance. E cometeu a falta. Discussão muito acalorada entre o quarto árbitro agora. E o técnico Gilson Kleiner. Olha o Leandro na grande área. Buscou o fundo. Conseguiu o cruzamento. Mas bateu a bola para fora. O quarto árbitro é o Danilo da Silva. Está lá discutindo. Aí você está vendo a briga do Gilson Kleiner com o Danilo da Silva. O Gilson Kleiner invadiu o campo. E foi repreendido pelo quarto árbitro. E agora vem aqui o Rodrigo Guarizzo do Amaral. Conversa com o Gilson Kleiner. Pediu calma e da próxima vai para o vestiário. O quarto árbitro foi lá falar também com o Vicente Romano Neto. Passou lá uma atadura para ele colocar na bandeirinha. Se não perde um só detalhe da partida aqui no Premier FC. Ligado no Paulistão 2013. Estamos na nona rodada. Estávamos passando da metade desta fase de classificação do Campeonato Paulista. E vamos ter os oito primeiros classificados para a próxima fase. Aí começam os confrontos eliminatórios em jogos mata-mata. Os quatro últimos vão para a Série A2 no ano que vem. Edson Borges, o capitão do União Barbarãs. Vai avançando. Rolou na frente. Corta a luz do Baquinho. Mas ninguém do Barbarãs estava ligado no lance. Bola atrás do Maurício Ramos para o Fernando Pras. Souza. Recebeu a falta. Falta do Baquinho. Os jogadores do Palmeiras agora tentam forçar também os cartões amarelos para o time do União Barbarense. Valdíbia. Chegamos a vinte e oito minutos. É o segundo tempo aqui no Pacaembus. Era um a zero. Valdíbia. Protege. Reclamou de falta. E agora a falta cometida pelo Bruno Pires, que também recebe o cartão amarelo. Com a pegada no Valdíbia, depois que ele soltou a bola. E o cartão amarelo, você está vendo de novo o lance. Quando soltou a bola o Valdíbia, tomou a pancada do Bruno Pires. Sousa arruma a bola para a cobrança da falta. Sagueiros do Palmeiras foram para a grande área do Barbarense. A bola vem pelo alto. Edson Borges jogou contra a linha de fundo. É escanteio. O Sousa bateu a falta no meio campo, corre aqui na ponta. Aí o Valdíbia está sinalizando, apontando o dedo. Maurício Ramos, Wilson Henrique, os zagueiros do Palmeiras na grande área. Partiu Sousa para a cobrança. Bola alta. Tirou de cabeça o Bruno Pires. Espregou pelo rebote o Leandro. Levou a melhor o time do Barbarense. Olha o contra-ataque. Bola esticada para o Alex. Aqui são três contra três na frente. Alex vai trazendo a jogada para o meio. Já recompõe a marcação o time do Palmeiras. Bom toque no meio. Olha o Dairo. Rolou, mas aponta o Galdinho. Estica a perna, intercepta o passe que era para o Cezinha. Tentando o praxe. Tentou o Valdíbia. Edilson ganhou o Valdíbia. Tentou arrumar uma falta. O árbitro não foi na dele. Cezinha. Levantou pelo meio. A posição é boa. Olha o lance. Baquim salvou o Fernando Pras. É escanteio para o União Barbarense. O Baquim apareceu livre, livre. Dominou no peito. E o Fernando Pras cobriu bem o lance. Olha aí. Movimentação, né? Veio de trás. E o Bandeirinha acertou de novo. É escanteio para o Barbarense. Já se vão 30 minutos no segundo tempo. Zero a zero no Pacaembu. Alteração no Barbarense, viu, Lianes? Eu completo daqui a pouco. É, saiu o Bruno Pires. Tomou um cartão amarelo agora há pouco. E está aqui. Levantou para a área. Tirou de cabeça a Wilson. O rebote é do Dairo. Cezinha apontou para o gol. Disparou a bola para fora. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fiat, líder de vendas pela décima primeira vez. Entrou o 13, né? O Rafael Silva, hein, Sandro? É isso mesmo. Rafael Silva, número 13. Entrou no lugar do Bruno Pires, número 7. Falta cometida pelo Alex em cima do Valdívia. E o Palmeiras vai trocar de novo. Falta foi, na verdade, em cima do Leandro, né? Só corrigindo. O Palmeiras vai fazer a última troca. Souza toma posição para bater essa falta de novo contra a grande área. Aí tem duas opções, né? O chute direto ou o cruzamento. Lá vai Souza. Partiu, direto. Vindo o Walter, bola para fora, escanteio. O Souza vem chegando de novo para cobrar o escanteio aqui na ponta direita no ataque do Palmeiras. Veja o Valdívia sempre muito bem marcado pelo Edilson, que entrou para cumprir essa função no jogo. Agora sim, alteração no Palmeiras, Linhares. Sai o número... Isso, o Márcio Araújo, número 200. E entra o número 29. O Caio. Caio, no lugar do Márcio Araújo, número 200. Aí o Caio, camisa 29, no lugar do Márcio Araújo. Reforça o ataque o Gilson Kleina. Souza bateu o escanteio, bola para a área. Caio de cabeça na primeira dele. Exige uma grande defesa do Walter. Olha aí o Caio, hein? Primeiro toque dele na bola e quase faz o gol. O Walter mais uma vez brilhando no lance. Vai cobrar outro o escanteio, Souza. Qual a impressão, o Palmeiras? Vem bola para a grande área. O toque de cabeça foi para fora pela linha de fundo. Do Wilson. Mais um bom lance. E agora está caído a grande área e o zagueiro do Barbarense. O Batata está no chão. E aí você está vendo de novo o lance no ataque do Palmeiras. Foi do Maurício Ramos. O Palmeiras agora vai investir muito nessa jogada de bola parada. Vai forçar com o Valdívia. O Valdívia que geralmente é muito bem marcado com faltas. Cria situações de bola parada. O Márcio Araújo estava fazendo a lateral esquerda. Vai ser o Patrick Vieira. Já foi deslocado para aquela condição lá para que o Leandro possa ser aproveitado no ataque. É uma tentativa de explorar a altura do Caio aí que quase, na primeira quase, faz um gol de cabeça. Zero Palmeiras, zero União Barbarense. Olha o Patrick Vieira. Está pelo lado esquerdo agora, como já observou o Noriega. Acabou perdendo a passada, perdeu a bola. Tenta, saiu o time do Barbarense. Mas no erro de passe a bola vem para o Souza. Recuou para o Henrique. 34 ao segundo tempo, zero a zero. Henrique para o Souza. Ligação lá na frente para o Leandro. Voltou a jogada e jogou para fora a bola de graça para o Barbarense. Premier FC, o melhor time do Brasil é o Seu. Novos shampoos do Men Care. Cabelos 10 vezes mais fortes. Noriega, 34 minutos. Palmeiras já criou muitas chances. O Valter está se destacando como o melhor em campo até agora, hein, Noriega? Verdade, Lignard. O Palmeiras se complicou um pouco com a expulsão do Marcelo Oliveira. Numericamente, falta jogador para o espaço que sobra em campo. E vai tentar, de alguma maneira, tentar suprir isso com uma chegada mais forte do Caio, do Valdívia, mais adiantado e do Leandro. Mas fica exposto a um contra-ataque, porque vai faltar sempre um jogador após a expulsão do Marcelo Oliveira. Levantou Wilson, a bola foi muito forte, vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para o União Barbarense. Premier FC, o melhor time do Brasil é o Seu. Prama, imagina a festa. Tirou por trás. A marcação. O Edilson Valdívia ficou no chão e está sentindo. Saiu Barbarense. Patrick Vieira intercepta. Valdívia, está recuperado. Valtou passar pelo Itaqui. Patrick Vieira. Aberto Souza na lateral. Valdívia vai procurando o jogo. Souza lançou, partiu o Leandro. Chegou o Juliano na cobertura. E salvou a situação. Agora o árbitro vai parar o jogo, vai chamar o jogador do Barbarense, o Edilson. E dá cartão amarelo para ele. A sucessão de faltas em cima do Valdívia. Patrick Vieira. Alex, por baixo. Vai na bola. Valeu, Lance. Sai para o jogo o Barbarense. Eita, o que é isso, hein? Tomou uma surra da bola o Rafael Silva. Leandro, Patrick Vieira, Valdívia. Vai tocando a bola o Palmeiras. Tenta furar o bloqueio defensivo do Leão Barbarense. Olha a roubada, Leandro. Levou, limpou para bater no canto. Gol do Palmeiras. É dele. É de Leandro. Trinta e seis minutos, segundo tempo. Um para o Palmeiras. Zero para o Julião Barbarense. Livro torcedor do Palmeiras. Sai do sufoco. Leandro, jogada individual. Limpou, bateu no canto. Não deu para o Walter. A falha do Itaqui na saída de jogo. O Palmeiras finalmente consegue conquistar o seu gol depois de uma pressão danada. Foi muito feliz na finalização. Leandro tirou a camisa para comemorar. Será divertido pelo cartão amarelo. O detalhe da jogada foi a roubada de bola do Caio. A marcação forte na saída de bola. Ele recupera. O Leandro vem, passa. Dá um tapa na bola. Ajeita e é muito feliz na finalização. A gente vai ver agora, Linhares, na imagem que ele vai levar o cartão amarelo. Avestindo a camisa o Leandro. O meu árbitro agora apresenta o cartão amarelo para o jogador do Palmeiras, o Leandro. Vai estreando e já faz o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Tem Itaqui para o jogo. 1 a 0 para o Palmeiras. Gol do Leandro. Cezinha perdeu. O Eldinho retoma. Lançamento aqui na ponta para o Cezinha. Passou o Itaqui. Tentou o cruzamento. Mandou a bola para a área. Henrique chega na antecipação. Valdívia. Vem carregando a bola para o ataque o Palmeiras, Leandro. Volta a jogada com o Wilson. Abriu lá na ponta para o Patrick Vieira. Vem o Alex pela frente. Já pintou. Juliano vem na cobertura. Patrick Vieira vai levando a bola. Juliano foi legal no lance. E o Alex na sequência recebeu a falta. Falta cometida pelo Patrick Vieira. Agora os ânimos ficam um pouco mais exaltados aqui no Pacaembu neste segundo tempo. E a falta vai ser cobrada pelo União Barbarense. Sazinha. Palmeiras com esse resultado vai subindo na tabela. Subindo a 16 pontos. O torcedor do Palmeiras vai gritando, vai incentivando, vai soltando a voz no Pacaembu. Lançamento para o ataque. Vai sobrar com o Fernando Brás. Leandro. Volta a jogada para o Henrique. 1 a 0 para o Palmeiras com 39 para 40 minutos neste segundo tempo. Fernando Brás tem a posse da bola na grande área. E vai esperando pela passagem do tempo. Ligação direta na tentativa com o Leandro. Ele bateu de cabeça. Valdívia. Já empurrou o Rafael Silva. Falta que favorece a União Barbarense na defesa. Batata. Rolou a bola para a corrida do Sazinha. O Eldinho veio na cobertura e jogou para fora. Cezinha. Olha essa sobra de bola. Chegou no lance. E é para a jogada. O Edilson fez o corte. Maurício Ramos espanou a bola para fora. O Leão Barbarense vai correndo. Atrás do gol do empate. Virada de jogo para o Batata. 41. Aí vem o Barbarense. Souza na marcação. Falta. Marca o árbitro. Falta cometida pelo Souza. Lá no chão o Batata. Aí você está vendo de novo a jogada do Batata na tentativa de passar pelo Souza. Alex vai colocar a bola naquele círculo feito pelo Rodrigo Guarizzo do Amaral no gramado. Ajeitou Alex. Tem a chance do chute direto a barreira do Palmeiras. Por enquanto tem só dois jogadores. Olha o torcedor do Palmeiras. Faz uma festa bonita no Pacaembu. Entrando em sintonia com o time nesta temporada de 2013. Alex vai ser autorizado 42 no segundo tempo. Partiu para a bola. Carimbou o Valdívia. Olha a bola na grande área. Itaqui espirrou. Voltou o rebote. Fernando Pras faz um milagre. Uma bola rebatida na dividida do Itaqui. O Fernando Pras salvou o Palmeiras. Já põe a bola em jogo para o Valdívia. Esperou o tempo certo para distribuir lá na frente. Recolhe Caio. Tentou fugir da marcação. Tocou para o Leandro. Está impedido. Marcação do Vicente Romano Neto. Posição de impedimento do ataque do Palmeiras do Leandro. Esse é o momento do passe, né? O Leandro sai um pouquinho antes. Quando soltou a bola o Caio. Mas o árbitro tinha dado uma falta antes ali no meio-campo. Rebalheceu a primeira jogada. A falta em cima do Caio. E o Souza vai para a cobrança. Toma muita distância o Souza. Para arriscar o chute direto contra o gol do Walter. Barreira do União. O Barbanense tem dois jogadores. Lá vai Souza. Partiu no pé direito. Soltou a bomba. Jogou para fora. Você está vendo a falta cometida pelo Edson Borges. No Caio. Os dois estão se agarrando. Foi a falta que aconteceu antes da marcação do impedimento do Leandro no lance anterior. Três minutos de acréscimo. Vamos ter jogo até 48. E está aqui. Rolou a bola para o Batata. Está marcado pelo Caio. A bola sai lateral para o Barbarense. Olha aí aquela defesa do Fernando Pras. Foi o chutão do Patrick Vieira. A bola bateu no Itaqui. O Fernando Pras estava ligado. Quase sem querer o Itaqui empata o jogo. Valdívia. Vai segurando a bola à frente do Edilson. Com três na marcação. Baquim colocou de lado. Tentou passar. Chega Maurício Ramos e afasta. Aí bicão para a lateral. A torcida do Palmeiras vibra. Vai para a cobrança do arremesso o Alex. Movimenta a bola atrás para o Juliano. Vem carregando a bola para o ataque. Alex ficou aberto na linha lateral. Vem cruzamento. Levantou para a Arenrique. Deu uma casquinha na bola. Jogou para trás. Ela vai saindo em escanteio. Vamos chegando a 45 minutos no segundo tempo. Vamos para o período de acréscimo. Torcedor do Palmeiras vibrando com a vitória 1 a 0. Placar magro. Jogo apertado. Mais os três pontos vão colocando o Palmeiras no alto da tabela. Preparado o Itaqui para cobrar o escanteio. Os zagueiros do Barbarense vão lá para a grande área do Palmeiras. Parte o cruzamento. Bola alta. O toque de cabeça. Para fora do Rafael Silva. É só tiro de meta para o Fernando Pras. Maurício Noriega. Já estamos entrando nos acréscimos. Palmeiras no sufoco. 1. 0 para o União Barbarense. Está aí o gol do Leandro. Anotado aos 36 minutos. O gol que traduz a importância de se ter opções no elenco. O Palmeiras vai construindo, ou melhor, reconstruindo o seu time. Ele é muito diferente em relação ao ano passado. São três ou quatro jogadores que são titulares que participaram da campanha do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Tira um pouquinho o peso do ambiente também. O Palmeiras fez um primeiro tempo muito bom. Não conseguiu fazer o seu gol. No segundo tempo também vinha jogando bem, mas não achava o gol. A expulsão do Marcelo Oliveira complicou. E depois o gol do Leandro deu uma aliviada no clima para o torcedor do Palmeiras. Palmeiras que joga com um jogador a menos desde os 22 minutos no segundo tempo, quando aconteceu a expulsão do Marcelo Oliveira. O Leandro errou. Lateral para o Palmeiras. O Valdívia pega a bola para a reposição, mas não vai fazer a cobrança. Mais de 20 mil pessoas presentes aqui no Pacaembu para acompanhar essa vitória do Palmeiras até que 1 a 0 sobre o União Barbarense. Um bom público, né? O Palmeiras fez uma promoção, baixou o preço do ingresso de 40 para 30 reais. A torcida respondeu à altura. Caio deixou com o Patrick Vieira. Tentou passar a falta do Juliano. Vai subir o cartão amarelo para o zagueiro do União Barbarense. É o Palmeiras embalando nessa temporada de 2013. Aí de novo o lance, a falta do Juliano no Patrick Vieira. O Palmeiras está disputando simultaneamente o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. Quinta-feira o Palmeiras volta a jogar pela Libertadores lá no Paraguai contra o Libertar às 7h15 da noite no horário de Brasília. E no outro domingo, pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Paulista aqui no Pacaembu. Tomando posição para cobrar, falta o Souza. O Valdívia também está na bola. Vai Souza para a cobrança. Valdívia. Souza, aquele famoso chute no vácuo, o Valdívia. Apertou Rafael Silva, bola para fora. O último toque foi do Alex, reclamam os jogadores do Barbarense. O ar para a ponta. Bola para o Palmeiras. Souza vai segurando, já vamos atingir 48. Vai terminar o jogo no Pacaembu. Para o Palmeiras comemorar a vitória. Patrick Vieira. A dividida, bola para fora. O árbitro, o braço, aponta para o centro do campo e encerra o jogo. Um para o Palmeiras. Gol do Leandro. Zero para o União.